Ô Fernanda, olha só, acabei de vir do boteco agora, tomei uma pra ver se eu esqueço, se eu paro de pensar nisso, mas não tem jeito, não sai da minha cabeça. Tem seis meses que você tá grávida, é seis meses que você não faz nada comigo, pô, não tô aguentando mais não, tô subindo pelas paredes. Amor, mas eu não consigo, eu tenho tanto medo de machucar o neném, eu não consigo. Machucar o neném, Fernanda, o médico mesmo falou que não tem problema nenhum, não tem nada a ver isso, é coisa da sua cabeça. Amor, não adianta, o médico pode falar o que quiser, mas eu não consigo, eu tenho medo de machucar o neném, uma coisa minha, sabe? Enquanto o neném nascer, a gente não faz nada nessa casa. Ó, Fernanda, eu que perdi a paciência com você, dá seu jeito, dá seus pulos, eu quero fazer as coisas e eu não tô aguentando mais, eu sou homem, pô, tenho minhas necessidades, ué. Pois é, você tá sendo bem compreensivo comigo, né, a gente tem seis meses, né, se dormindo no sofá, faz o seguinte. Ó, aqui tem cem reais, você pega esses cem reais, sabe a Rita, nossa vizinha, minha amiga ali da frente? A Rita aqui da frente? Isso, a Rita. Você vai lá, pega esses cem reais que ela vai te proporcionar uma noite de prazer, tá? Mas você vai deixar eu fazer as coisas com a Rita assim, numa boa? Vou, mas lembrando, é uma noite só, tá? Só pra suas necessidades. Tá, uma noite só. Eu vou lá na Rita, mas é uma noite só, né, amor? Tá, uma só. Porque eu tô muito necessitado, né? Tá bom. Ô, Fernanda, você me fez passar a maior vergonha. Vergonha de quê? Mas cheguei lá na Rita com cem reais, ela me cobrou duzentos. Filha da mãe, quando ela tava grávida, o marido dela veio aqui e eu cobrei cem. Como é que é? Não. E aí E aí E aí E aí Obrigado.